Olha só, e por conta deste clima seco, né? Já até mostramos, inclusive, o comandante do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros fazendo alerta para os riscos de incêndios florestais. E ontem, olha as imagens, gente, que tristeza, hein? Um lobo guará e um tamanduá bandeira foram atropelados em duas rodovias que cortam aqui três lagoas. Enche a tela pra mim, por favor, diretor. Ó, rapaz, que judiação, eu sou apaixonado neste animal aí, o lobo guará. Rapaz, é incrível, ele é muito bonito, foi atropelado. Bom, ele já foi atendido por médicos veterinários, tá? Ele tá aí sob sedativo, não morreu, está em observação. Tanto o lobo guará quanto também aí o tamanduá estão em observação aí, já no hospital veterinário, vão se recuperar e depois ser solto novamente na natureza. Com esse tempo seco, possivelmente esses animais estariam fugindo aí de incêndios florestais, né? Que acontecem nesse período do ano. E o Corpo de Bombeiros faz o alerta, a Polícia Rodoviária Federal também, a Polícia Militar Rodoviária faz o alerta pra você, meu amigo, que tá transitando tanto na BR-262, na BR-158 e na MS-152, se eu não me engano, que são as rodovias federais e estaduais que cortam aqui três lagoas, cuidado, vamos manter o limite de velocidade e se ver um animal silvestre como esse que a gente mostrou, aí não atropela, né? Eu sei que é difícil controlar o veículo, mas vamos evitar aí esses acidentes. Tá certo? Tá certo?